CARABAU BANDA 007 Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? O FURIOSO CARABAU Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Que ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Banda 007 Galabau Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Galabau Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você E mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Não consigo viver Não consigo viver Aqui sem ter você Eu lembrei da despedida De juíza minha Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Sempre Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu lembrei da despedida Lembrei da despedida Que ia sofrer por você Que ia doer Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu lembrei da despedida Te juro não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Novo Carabao Eu cheguei em frente A um portão Furioso do Marajó Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei DJ Tom Máximo DJ Moisés Santiago E DJ Silvinho Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Para esses desculpem Aqui, canal Renan Zedez do Pará O número dez das aparelhagens Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como perguntar por onde andei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Carabao O animal mais poderoso do Pará Eu não quero mais você Sai fora Me larga Não quero olhar na sua cara Carabao Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Aqui Mas percebi que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua coleção Dança gatinho Dança Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Canal Renan C.B. Estou Pará 2022 Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua coleção Você dança sem parar Me esquece Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Não sou um objeto de desejo Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Prazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Curioso Seus efeitos Ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Gravado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Renato Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Ou invade Ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Furioso Não chora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora É nossa vez Eu tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor E quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Saudade marcante E o entretenimento garantido É aqui no Carabao O animal furioso do Marajó Marajó Banda 007 Carabao Pra que brigar Levar tudo a sério Em uma relação Não existir mistérios Não ter ouvidos Pro que o povo vai falar Eu não vacilei Juro não sou culpado Não posso pagar Se não fiz nada de errado Meu coração é seu Pra que desconfiar Para de mentir Para de me enganar Você foi visto com outra Em meu lugar No domingo Na festa do big song Saudade Eu sei Fui uma tola Por me apaixonar Mas um dia Essa dor toda Você vai passar Renan E eu vou achar Um homem Que me ame de verdade Gosta E de você E de você Não vou nem levar Lembrança Sempre É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big song Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba Não vou te deixar DJs Patricio Mauri André do comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no big song Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba Não vou te deixar DJs Patricio Mauri Que André do comércio Vão tocar Eeeeeeeee calabau Banda 007 O Furioso do Marajó Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber eu tava Eu tô arrependido que não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei em nosso comento Sentimento proibido até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Sei que posso te perder de vez Pouco medo mas criei coragem Vim aqui te ver Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos Peça a Deus um oração Que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura O meu eterno amor Acorda Hoje vou sair Encontrar com ela No ponto de mototaxi Linda Te chamar atenção Por onde passa Caramba Sabe me envolver Na lei da sedução Fico a pensar Se sirvo pra ela Tem muitos caras na fila Tentando ficar com ela E eu sou simples demais Mas eu tenho real Te digo E pago no final A conta Esse é o som Do meu búfalo A carroça da saudade É o som Do meu búfalo É o som Do meu búfalo É o som Do meu búfalo Com o DJ Store Américo e Tubarão Esse é o meu búfalo Caramba Furioso do Marajó Novo Carabao Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso A cama Pra gente Se amar E se satisfazer Delírios De amor Tão gostoso Sentir com você Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso A cama Pra gente Se amar E se satisfazer Delírios De amor Tão gostoso Sentir com você Na cama Pra gente Se amar E se satisfazer Delírios De amor Tão gostoso Sentir com você Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Juntinho de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Manda Volta Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa de te encontrar Volta Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta Seu carinho Seu carinho me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor Volta Seu carinho me beijando Me fazendo enlouquecer O novo tempo vai começar O furioso Carabal Foi só ganhar um beijo seu E logo me apaixonei O DJ fazendo clima Eu te amando, te conquistando, baby Deixa eu te mostrar Como eu posso te amar Quero estar sempre ao seu lado Agora eu estou apaixonado com você Renan Cedes A história passa por aqui Canal Renan Cedes do Pará Traz até você a cultura para esse Aceita, meu amor O DJ fazendo clima Eu te amando, te conquistando, baby Penso em você Não quero pensar em te perder É só amor que eu quero te dar Baby, você me faz sonhar Furioso Carabal Não convencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Não convencerá o meu coração Que já não me amas Que isso é a ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não convencerá o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará À reconciliação Carabal Foi tão bom Te conhecer, meu anjo Foi tão bom Logo fiquei seu apaixonado De repente fui seu namorado Foi demais Era um troca-troca De versos e poesias Fui o seu menino engenho Sem esperar que acabaria um dia Sem saber que acabaria a alegria Dos dias Daquele grande amor Mas pra minha surpresa Ela eu vi se beijando Com outro rapaz Mas não vou chorar Não vou chorar Vou dar a volta por cima Conquista outra menina Pra comigo namorar Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Isso é bom demais O novo tempo chegou A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Eu canto pra você Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um só coração Tudo aconteceu Pois só um sol e acordei Hoje sou um sol Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Não quero nem saber Se já chegou ao fim Não tô nem aí Pro que você faz Sinto muito em dizer Tchau, tchau Bye, bye Caramba Se hoje eu saio pra beber Ega, pô, tá bacana essa música aí Não é por causa de você É pra rever os meus amigos Minha felicidade eu encontrei E a minha vida está melhor assim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Com um som puro e limiar Caramba O furioso do Marajó É quente de sofisticação e beleza Em soldar Me diga que não é o fim Ouça, ouça Isso vai ser demais pra mim Espere Não tome decisão precipitar Renan C.D. Tu sabes que eu te amo E é só você A dona do meu coração Eu vou te levar Pro super dinâmico Super dinâmico Com um metinho popular Tocando A nossa canção de amor Junto com o bander show Por isso vem pra cá Comigo Eu vou te levar Ao delírio Ao som do super dinâmico É o mega preferido Ao som do super dinâmico É o super dinâmico Vem pro super dinâmico É o mega preferido Do pará Furioso do Marajó Novo Carabao Fiquei apaixonado Fiquei alucinado Quando a vi pela primeira vez É a mulher perfeita Que eu tanto procurava E finalmente Eu encontrei Foi curtindo a carroça Da saudade Do búfalo do Marajó Com os DJs Tom Lerito Franginha E o DJ Tubarão E ela toda timida Me dando bola E eu todo ansioso Pra te chamar de meu amor Então não perdi o tempo E cheguei junto dela Convidei para dançar E ela aceitou Foi em uma festa Com a carroça da saudade Que eu encontrei a dona Do meu coração Foi curtindo com L, Tom, Franginha DJ Tom e DJ Tubarão Foi em uma festa Com a carroça da saudade Que eu encontrei a dona Do meu coração Foi curtindo com L, Tom, Franginha DJ Tom e DJ Tubarão E agora eu vou Pra carroça da saudade Com meu amor E agora eu tô Na carroça da saudade Com meu amor Esse som que é o show Fiquei apaixonado Fiquei alucinado Quando a vi pela primeira vez É a mulher perfeita Que eu tanto procurava E finalmente eu encontrei Foi curtindo a carroça da saudade Do búfalo do Marajó Com os DJs Tom, L, Tom, Franginha E o DJ Tubarão E ela toda tímida Me dando bola E eu todo ansioso Pra te chamar De meu amor Então não perdi tempo E cheguei junto dela Convidei para dançar E ela aceitou Foi em uma festa Com a carroça da saudade O furioso do Marajó A mais completa estrutura Multimídia da saudade E marcantes do Pará Te peço que não vá Me anjoelho ao teus pés Implorando amor O teu perdão O que fiz foi sem pensar Pois traz a vida Quem não erra Deu uma chance Pro meu coração Não sei viver Sem o teu calor Que me aquece Nas noites de frio Não posso imaginar A vida sem você Sem teus beijos No amanhecer Lembro da noite Em que eu te conheci Em uma festa Ao som do Siqueira É um pássaro de fogo Da saudade Com o DJ Siqueira Comandar Lembro da noite Em que eu te conheci Em uma festa Ao som do Siqueirão É um pássaro de fogo Da saudade Com o DJ Siqueira Comandar Esse é o Siqueirão O pássaro de fogo Do Pará Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Esse é o Siqueirão Com o DJ Siqueira Comandar Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Por você Renan Cedês Quem não tem história É apagado da memória Banda Tribal DJ Elias Batinão Essa é pra você Nunca esquecer Te peço que não vá Me ajoelho Ao teus pés Implorando amor O teu perdão O que fiz foi Sem pensarmos nessa vida Quem não erra Deu uma chance Pro meu coração Não sei viver Sem o teu calor Que me aquece Nas noites de frio Não posso imaginar A vida sem você Sem teus beijos No amanhecer Lembro da noite em que eu te conheci Em uma festa ao som do Siqueirão É o pássaro de fogo Da saudade Com o DJ Siqueira Comandar Lembro da noite em que eu te conheci Em uma festa ao som do Siqueirão É o pássaro de fogo Da saudade Com o DJ Siqueira Comandar Esse é o Siqueirão O pássaro de fogo Do Pará Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Esse é o Siqueirão Com o DJ Siqueira Comandar Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Por você Carapal Amor, meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Seu notícia Eu vou chorar Carapal Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Amor, o meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Ontem jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei O mesmo sem te contar Estou tentando me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Você e não se desde o Pará Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me controlar Não consigo me controlar A paixão falar Junto comigo Não sei ser Mas teu amigo Vem correndo Vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar 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 Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens